Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora pra pergunta. Eu pergunto aqui do Manuel Justino, de Caruaru, Pernambuco, um abração pro pessoal de Caruaru, meu padrasto é de Caruaru, show de bola, gosto demais. Ele pergunta o seguinte, eu vejo você sempre falar, Patrício, de pescaria noturna, pescaria noturna de robalo, como ela é feita, ela realmente é mais produtiva, o que você pode me dizer sobre a pescaria noturna de robalo, que eu tenho muita curiosidade. Olha, pescaria noturna de robalo, foi bom você tocar no assunto, muita gente não acredita, o robalo é muito ativo de noite, o robalo é um peixe que encosta e dorme por períodos compridos, ele dorme muitas vezes ao longo das 24 horas, e de noite ele é um peixe bem ativo. Se você tiver um local que tem a incidência de robalo, em locais com estruturas, e nessas estruturas existe a incidência de luz artificial, de forma com que fique claro, você vai ter a aproximação de peixinhos, elevinos, e o robalo vai vir sim, se alimentar desses peixes, assim como outros treinadores também vão vir, mas o robalo é muito ativo de noite. A pescaria de robalo é muito produtiva de noite, ela é bem produtiva no verão, mas ela é muito mais ainda no outono e inverno. Ela é toda feita na meia água, claro que isso vai variar de local para local, se você tiver de repente uma casa situada ao lado do mangue, como você colocou ali vários holofotes, de repente como a altura disso aí é menor, de repente você vai conseguir fazer uma pescaria de robalo no estique. Mas aonde eu faço aqui, é o Porto de Santos, as alturas são muito altas, essa luz, ao ser filtrada, ela não chega no fundo, então você não tem caça lá no fundo, praticamente o peixe não enxerga isca, e você não tem os peixes concentrados ali procurando alimento, eles estão concentrados mais acima procurando o que? Os alevinos que estão se alimentando das cracas, das coisas que às vezes caem do navio. Então você vai pescar ele, ou com cabarão vivo, com boinha, ou com iscas de meia água, e funciona muitíssimo bem. Só para lembrar pessoal, que está para sair o curso de pesca de robalo, não perca essa oportunidade, segue aqui o banner lá do meu site, se inscreva, se cadastre, para você não perder essa grande oportunidade, nada igual no mercado aí. Curso de pesca de robalo, www.pgpersonalfishing.com.br, valeu? Bom, acho que basicamente era isso, não sei, material que você pode usar lá para pesquer noturno, varinha para pincho, é a mesma vara que você usa para mangue de pincho, essa varinha aqui é espetacular, da Lisa de Fishing, é a vara que eu estou usando, é a vara que eu estou indicando, se você tiver interesse nessa varinha, você pode me chamar, que eu consigo ela comercializar para você, é o modelo Hangler, da Lisa de Fishing, uma varinha de 12 libras, 6 a 12 libras, 5,6 pés, 1 oitavo a 3 oitavos de onça, e é uma ação rápida, uma varinha aí para você trabalhar iscas de meia água, para trabalhar iscas de superfície, tanto de dia, sticks e tudo mais, é perfeita. Lembrando pessoal, que esse material todo que a gente mostra sempre aqui em todos os programas, você pode encontrar lá no www.espaçopesca.com.br, está passando o banner aqui embaixo, material testado e aprovado, a gente não coloca nada no Espaço Pesca que não tenha sido aprovado e visto a eficácia, isso aqui tem um bom preço, loja Espaço Pesca, feita aí de pescador para pescador, acessa lá o site e confira lá as ofertas e os materiais que a gente coloca lá com muito carinho para você, valeu? Lembrando aí para a galera, que eu sou guia profissional de pesca aqui na Baixada Santista, Guarujá, Bertioga, Santos, né? Para você que tem interesse de fazer uma pescaria de roubalo, nunca fez, ou já é super expert, entre em contato comigo, meu telefone é 011-973-232-754, 011-973-232-754. Ah, Patrícia, mas eu vou da Bahia, eu vou de Goiás, eu vou da Argentina, que eu tenho um abraço para o Marcelo, meu cliente da Argentina, que sempre vem aqui pescar com a gente, já programa na próxima. Eu tenho estadia aqui, tem um local para vocês ficarem, não se preocupe com isto. É isso aí, galera, espero que vocês tenham acompanhado aí o PG Responde, sempre respondendo na lata aí as perguntas do pessoal nas lives. Acompanha as lives, pessoal, segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas. Um abração, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho